Olá meus queridos, eu sou o Hades e nada melhor pra fechar este ano, talvez um dos anos mais odiados de todos os tempos E então vamos falar dos jogos mais odiados de 2020, olha que curioso, vale mencionar que eu não estou falando dos jogos ruins de 2020, tá? É, tem jogo que é ruim mesmo, mas são jogos que em geral foram odiados ou jogos que foram anunciados esse ano e foram odiados pelos jogadores, beleza? Aliás, esse aqui é o critériozinho do vídeo, antes de mais nada, desejar um feliz ano novo pra vocês, nosso vídeo tá saindo aqui mais cedo Porque a noite eu sei que a maioria aí não vai tá nem na internet, ou se vai tá, vai tá pouco, porque vai tá talvez com os amigos ou com a família Espero que você aí se comporte e não crie muita aí muvuca, né? Devido aos acontecimentos de agora Mas eu quero deixar todos de antemão um feliz ano novo, esse ano foi muito interessante aqui pro canal, né? No geral não foi um ano muito bom, mas no canal foi bom, tivemos aí um bom crescimento, novas pessoas chegando Trazendo sempre conteúdos aqui pra vocês, quero agradecer muito vocês que acompanham aqui o canal Muito obrigado, e lembrando que se quiser participar aí pra ganhar um pacotinho de jogos nesse ano que está vindo Acesse o meu link na descrição, é 0800, apenas preencha os requisitos que você vai estar participando Beleza? Então, dê seu like, se inscreve no canal e vamos falar desses joguinhos, meus amigos Talvez esse jogo não tenha sido odiado tanto, porque não teve muita gente pra odiar Mas quem jogou, sabe Little Town Hero Esse jogo tinha sido anunciado um tempinho atrás E eu tinha achado ele tecnicamente interessante Porque eu vi ali os gráficos, eu gosto de jogos nesse estilo gráfico dele Né? Se é o Shade, aqueles personagens chibizinho, né? Eu particularmente curto esse tipo de jogos, me chamou atenção, sabe? Mas o jogo saiu e eu não consegui nem ter a paciência de terminar Porque o jogo é horroroso E a galera ficou muito ali, né, chateada com o jogo Muita gente hateou o jogo Pelo fato de que o jogo era desenvolvido pela Game Freak A mesma desenvolvedora de jogos de Pokémon E é bem difícil ela desenvolver outro jogo que não seja Pokémon E mesmo assim, Pokémon decaiu muito na qualidade no Sword and Shield Por exemplo, com algumas desculpas da empresa, tirando Pokémon E até questões de animação E mano, se com Pokémon a qualidade com a Game Freak caiu Tu imagina um jogo que ela não sabe se vai vender ou não Não tem nenhum nome, é uma franquia nova É, e foi basicamente isso A qualidade desse jogo é fraca É aquela qualidade no nível de que os loadings Simplesmente, quando você tá andando O personagem, o jogo todo congela por um tempo E depois volta Porque ele tá dando um loading bizonho assim Não tem nada maquiado É um negócio bem feinho O jogo se passa numa cidade Onde ninguém consegue sair dessa cidade E você é um protagonista que começa a ver alguns monstros E o combate do jogo é até que interessante inicialmente Que ele mistura meio que um negócio de tabuleiro Com um esquema que me lembra um pouquinho de cartas Que por exemplo, o monstro ataca Ele tem ataque e defesa E você ataca também com ataque Que tem ataque e defesa Aí você consegue, né Sobrepujar as diferenças de ataque E a diferença de defesa com ele E vice-versa Inicialmente isso é interessante Depois isso se torna um tédio Não tem muitas mecânicas Conforme você vai jogando Pra poder inovar um pouquinho no jogo O que depois de algum tempinho O jogo se torna arrastado Entediante A história é fraca Ou a ambientação Tudo fica repetitivo Fica muito chato O jogo se torna mega enjoativo E você fica assim Mano, eu quero terminar isso aqui Ou eu vou dropar, sabe Você fica nesse sentimento E foi isso Eu dropei o jogo Sai do jogo O que não dava Era bem entediante E a galera ficou bem chateada com isso Muita gente criticando Pelo fato de que o jogo Pô, estavam gastando dinheiro Que poderia ir pro outro Pokémon novo aí Pra melhorar a qualidade Gastaram dinheiro nessa porcaria A animação Tem umas animações nesse jogo O personagem Ele girar Dá a volta Ele só desliza assim Ele não tem uma animação de virar Mano, é um negócio que até jogo índio faz melhor Sabe Pra uma empresa como a Grammy Freak Realmente A galera ter odiado esse jogo Faz muito sentido Porque ele é ruim mesmo Ele é zoado E mereceu isso aí Outro jogo aí Que foi muito criticado Mas ele não saiu ainda Prince of Persia Remake E tudo em relação aos gráficos Porque o jogo Estava com estilo de gráfico A arte dele era mais ou menos Diferentinha Mas estava esquisito Você vê esse Prince of Persia aí É esquisito Você imagina um remake Muito mais bonito Um negócio muito mais Sei lá O gráfico tem que ser bonito Porque remake Remake É aquilo Não importa se você não curte muito gráfico Mas remake tem que ter gráfico Porque a maior proposta do remake É ter um gráfico legal E não era isso Que a gente vinha em Prince of Persia Tanto que a galera achou horroroso Muita gente estava animada Para um remake do Prince of Persia Pensando em algo Graficamente atual Ou numa engine de Assassin's Creed Por exemplo E chegou lá E não Ele não foi Não agradou as expectativas E tomou Retira a galera Antes mesmo do jogo ser lançado O jogo vai lançar Ele foi adiado na verdade Ia lançar no início do ano Agora ele foi adiado E não sei se o tempo É suficiente Para melhorar essa caca aí Que ele está bem Bem zoadinho mesmo Vamos talvez Para um dos jogos Mais odiados desse ano Talvez atrás de Cyberpunk Que eu nem coloquei nessa lista Porque todo mundo já sabe Como eu falei Não quero ficar repetindo Cyberpunk 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 Toda hora Já estou falando aqui dele Mas o que ficou atrás Do ódio de Cyberpunk Foi Mario 3D All Stars Né? Com certeza E o que é entre nós? Com razão Eu também não gostei disso aqui O jogo em si não é ruim É uma coletânea de 3 Marios Mario 64 Mario Sunshine E o Mario Galaxy Só que o problema É que eram 3 jogos Sem praticamente nada Né? O Mario 64 Nem uma widescreen O jogo tinha E os outros Eram um upscalezinho Uma melhoria ali Na resolução E... Acabou E eles estavam vendendo isso Pelo preço cheio De 60 dólares O que levou Muita gente Não só aqui no Brasil Que a gente já paga muito caro Mas lá fora também A criticar Que o preço Não valia ali O produto Sabe? Você tem coletâneas Como o próprio Crash Por exemplo Que também é um jogo Bem famoso E que é um remake E era vendido por 40 dólares Na trilogia Sabe? Então aqui No mínimo Deveria ser vendido por 40 dólares Por mais que fosse Ah é Mario Sabe? É muito maior que Crash Mas ainda assim Tudo bem Vendesse pelo preço do Crash Só que sem ser o remake Sabe? Eu acho que seria Um pouco mais aceitável E aí a galera ficou Bem chateada Com esses 60 dólares Foi um preço bem abusivo E junto com isso A Nintendo decidiu Lançar o jogo Vender o jogo Com tempo Ou seja Você tem até um período Para comprar É uma edição limitada O jogo Então se você não comprar Eu acho que vai até março Eu esqueci já a data Se você não comprar Acabou Você não tem Mais essa 3D Ou Mario 3D All Stars Então é um jogo Que eles já fizeram Limitado para vender muito Que deixou muita gente Mais pistola ainda O pior É que o jogo Vendeu muito E a Nintendo Está continuando Fazendo essas práticas Vamos ver Em 2021 Eu acho que Vai ter mais coisas Da Nintendo Aprontando por aí Mas o jogo Foi hateado muito Por causa disso E com razão Em si A franquia Em si A coletânea não é ruim O que foi o problema Foi as decisões Da Nintendo Em torno dela Outro jogo Que tinha sido Bem odiado pelos fãs Pelo menos Foi Elder Scrolls Blades Mas calma Elder Scrolls Blades Lançou em 2019 Por que ele está aqui Porque ele teve uma versão Para os consoles Na verdade Para o console Porque ele saiu Para o Nintendo Suitão Então Ele não estava Mais restrito A apenas os smartphones Mas também como saiu Para o Switch E o por que Tanto hoje Em cima desse jogo Bem fácil de explicar Bem fácil de explicar Quando um jogo Que ele é consolidado Em uma plataforma Como os consoles E ele vai Para o mercado mobile E ele se adapta Principalmente Ao mercado mobile Que fique bem claro Os fãs desse jogo Tendem a odiá-lo Isso aconteceu Com o Mario Kart No mobile Isso aconteceu Com o Elder Scrolls Onde eles colocaram Um jogo Que além de você fazer missões Você constrói sua cidade E no meio disso tudo Abarrotado de microtransação Então né Para você melhorar a cidade Tem tempo Se quiser pular o tempo Tu paga Estilo Clash of Climb Memo E basicamente né Muitas das coisas no jogo Era feita em torno De você gastar dinheiro E quando ele chegou No Switch Isso não mudou Então O jogo era um jogo mobile Com cheio de microtransação Num console Onde a galera Não está acostumada com isso E O Hit voltou Tanto que se você for ver As avaliações De Elder Scrolls No mobile Ele tem 4 estrelas Não é uma avaliação ruim Mas A galera do console Já pensa diferente Eu acho que foi esse o motivo Do jogo ter sido Tão odiado Aí E claro Essas decisões Microtransação Formato mobile E uma franquia famosa Que né Eu acho que muita gente Acharia muito melhor De lançar um jogo pago E voltado pros mobiles Sem esse abuso Mas é óbvio Que assim se ganha Muito mais dinheiro E pra eles É muito mais fácil Desenvolver um joguinho Rápido Terceiriza o bagulho Faz isso E vai ter toneladas De pessoas Gastando dinheiro Nisso aqui E infelizmente É assim que acontece Mas o Hit É legítimo E por último Talvez o maior meme De 2020 Halo Infinite Junto com o Prince of Persia Remake Aqui Que não temos o jogo em si E sim o anúncio Do jogo Que foi odiado muito Pela galera Foi Halo Infinite E a gente tá falando De uma das maiores Se não a maior franquia Aí da Microsoft E um jogo Que tava esquisito Em muitas coisas Principalmente No molde De alguns inimigos Né O cenário Não tava algo muito bonito Que você não brilha Nada brilhava os olhos Falando Opa Nova geração Não Não brilhava muito os olhos E foi aí Que teve o macacão Lá do Halo Que a galera ficou zoando Aquele inimigo Que simplesmente Tava bizonho mesmo Tava um negócio Muito esquisito A galera reclamou E zoou tanto Que no final O jogo foi adiado Pra dar os devidos Porimento O que Foi bom Pelo menos você vê Que a reclamação Quando a empresa É um pouco mais séria Ela acata E ela tenta melhorar Espero que o jogo saia Realmente bom Graficamente E vamos ver aí Mas esse daí Foi um dos jogos Mais zoados Do ano Também Junto com a galera Ficando pistolaça Com esses gráficos Do jogo E meus queridos Esse aqui é o vídeo Eu fico por aqui Muito obrigado Pela atenção de vocês Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Feliz ano novo Até 2021 A gente se vê por aqui É nóis E fui Tchau 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 Tchau